Foi Salomão, um homem ungido por Deus e escolhido para o seu povo julgar. Um grande rei em Israel foi Salomão, sabedoria não se via e não havia em outro rei, em outro lugar, era o mais sábio entre as nações. Duas mulheres ali chegaram chorando, de frente àquele rei logo foram falando. O vivo é meu filho, dela é quem morreu. A outra também disse, esse filho é meu. Estava em meu seio quando eu acordara e a criança dela morta já estava. Por isso o rei te peço, julgue ao meu favor. Deus sempre é fiel e da mãe que sabe a dor. E o rei disse, traga essa criança, eu vou cortar. E a metade do filho a cada mãe vou entregar. E uma espada afiada o rei desembanhou. E uma daquelas mulheres suplicando então falou. Entregue o meu filho a outra melhor que o velo morrer. Salomão se levantou e o veredito fez saber. Entregou o menino àquela mãe e disse em mansão. Somente o amor de mãe teria a tal decisão. Justo, revela o escondido. Justo, socorre os aflitos. Ele é Deus, é poderoso, o rei das nações. Desaloja os mistérios que escondem no coração. Justo, enxerga sentimento. Justo, faz check-up por dentro. O rei desvenda os segredos que os olhos não veem. E os seus sonhos perdidos faz acontecer. Duas mulheres ali chegaram chorando. De frente àquele rei logo foram falando. O vivo é meu filho, o dele é quem morreu. A outra também disse, esse filho é meu. Restava em meu senho quando eu acordara. E a criança dela morta já estava. Por isso o rei te peço, julga o meu favor. Deus sempre é fiel e da mãe sabe a dor. E o rei disse, traga essa criança, eu vou cortar. E a metade do filho ou a cada mãe vou entregar. E uma espada afiada o rei desembanhou. E uma daquelas mulheres suplicando. Então falou. Entregue o meu filho a outra, melhor que o velo morrer. Salomão se levantou e o veredito fez saber. Entregou o menino aquela mãe disse em bolsão. Somente o amor de mãe teria a tal decisão. Justo, revela o escondido. Justo, socorre os aflitos. Ele é Deus, é poderoso, o rei das nações. Deus aloja os mistérios que esconde no coração. Justo, enxerga o sentimento. Justo, faz check-up por dentro. E desvenda os segredos que os olhos não veem. E os seus senhos perdidos faz acontecer. Justo, revela o escondido. Justo, socorre os aflitos. Ele é Deus, é poderoso, o rei das nações. Deus aloja os mistérios que esconde no coração. Justo, enxerga o sentimento. Justo, faz check-up por dentro. E desvenda os segredos que os olhos não veem. E os seus senhos perdidos faz acontecer. Justo, ele é justo. E desvenda os segredos que esconde no coração. E desvenda os segredos que esconde no coração. E desvenda os segredos que esconde no coração. E desvenda os segredos que esconde no coração.